Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda Viva Crebréu. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Crebréu Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Tris Browne e Taylor Terri continuou a fazer grande sucesso com a performance Go Girlfriend. C, press the like button, and let's pass the video now Nation Team Breezy. Breezy and Taylor have the hottest performance of the tour. They together are a lot of fire, a moment of a lot of seduction, and fire during their performance together. Fans love to see Chris Browne and Taylor Terri performing. It's just amazing to watch the duo dancing. They're awesome. Did you like to see Chris Browne and Taylor Terri dancing together? Leave your answer in the comment below. CB Mania, bringing information, and the best content about Chris Browne 24 hours a day to Team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estreia do novo áudio do Clebral, o 11-11. Vamos Team Breezy? Vamos! Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos no assunto Breezy. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais, afinal é grátis, não vai te custar nada. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre Além da Viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre Além da Viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São de Breezy. Tenha fé em Deus e continue trabalhando em silêncio. A sua vitória vai chegar. Amém. Tchau. 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 Tchau.